Eu vou descobrir o desenho favorito de todos os meus amigos E depois eu vou usar os desenhos pra poder assustá-los E o primeiro deles com certeza vai ser o Stick Eu tô louquinho pra descobrir qual o desenho favorito dele só pra poder assustá-lo Então é você que quer trollar eles E eu, né? Você vai ver só o que eu vou fazer E o desenho favorito do Stick foi super fácil de descobrir Porque ele contou pra mim Vindo aqui no Instagram do Stick, a gente pode vir nos stories dele que ele postou E amo o Pikachu E além disso, pesquisando no Facebook do Stick Eu percebi que ele é dono dessa página aqui Lá da Poképágina Só posta, obviamente, sobre Pokémon Então é, cara, com certeza ele é fã de Pokémon, não tem a menor dúvida E pra quem não conhece, Pokémon tem muitas histórias macabras Uma delas é Lavender Town Uma cidade fantasma do jogo E ela é conhecida por ter essa música assustadora que assusta as pessoas Então, vamos colocar o Stick pra ouvir Então já tá de noite, eu já tô com tocadiscos E o disco de Lavender Town na mão O que eu tenho que fazer é colocar bem aqui pro Stick Tá? Pera, o que que é isso? Mas, ah, algum engraçadinho botou a música de Lavender Town pra me assustar Seja lá onde você estiver Boa tentativa, mas eu entendo tudo de Pokémon Então eu sei que isso aí é uma história mentirosa Ah, de brincadeira, isso não deu nem um pouco certo Bom, então acho que pra assustar o Stick Eu vou ter que ir bem mais além Eu percebi que eu tinha que ser mais ousado E é por isso que eu construí aqui esse parque Pokémon Um centro Pokémon aqui no meio Sendo uma completa réplica da cidade dos jogos Ela parece ser uma cidade fofa Mas quando ele menos esperar A cidade inteira vai ficar super macabra, rapaz Olha o que que eu coloquei Cemitérios por toda parte Essa área aqui com vários esqueletos A guilhotina E eu ainda transformei um Pokémon muito famoso O Snorlax num bicho super malvado Fez ele ser um robô que vai perseguir o Stick Ah, essa eu quero ver Agora pra enganar esse pamonha, muito fácil Tudo que eu tenho que fazer é convidá-lo pra esse servidor do parque Pra isso, eu vou colocar aqui, ó, bem na porta dele Parque Pokémon, venha conhecer, chegou no servidor Agora eu vou espalhar mais alguns desses aqui pela cidade Pra ter certeza que ele vai ver E agora é só tocar a campainha E sair correndo O quê? O que que foi? O que é isso? Parque Pokémon Venha conhecer Chegou no servidor Ah, meu Deus, mas eu vou agora Tá, foi ele que limpa a monha Olha o Stick ali Ele já entrou no servidor Meu Deus, mas esse lugar é incrível É igualzinho o Pokémon Ah, tem esse trailer, esse outro Pokémon Ah, eu vou explorar isso aqui Flore, Stick Explora bastante Se diverte Pensa que isso é um servidor comum Pra logo daqui a pouco você descobrir a realidade Olha essa casa no meio da floresta É igualzinho as casas do jogo original Ah, será que tem algum Pokémon aqui? Eu quero capturar Pokémon Você percebeu, mas o dono do servidor sou eu E a única coisa que eu preciso fazer É apertar esse botão pra tudo Ficar assustador Pronto, mano Agora tudo foi trocado Eu quero ver a reação do Stick Pera, o quê? Por que ficou de noite? O quê que tem uma guillotina aqui? Isso aqui não é Pokémon Esqueleto Eu não tô Alô, tem alguém aí? Eu queria jogar Pokémon, né, Stick? Então Pokémon é o que eu vou te dar Porque ele já tá atrás do Stick Pera, começou a chover Ai, cara, será que o parque fechou? Acho que não veio uma boa ideia Ah, socorro! Mas o que é isso? Tem um Snorlax, uma cama atrás de mim Me tira daqui, eu quero ir embora E o Stick foi o primeiro sem problema nenhum Ele ficou muito assustado, cara Continua se divertindo, seu moleque Eu já descobri que seu desenho favorito é Tom Jerry Você não perde por esperar Mas agora eu preciso descobrir o desenho favorito do Zoom Astronauta Eu não sei qual o desenho favorito dele Mas pra investigar, eu vou na casa do Zoom Astronauta Vê se tem alguma dica que eu possa... É... A pessoa minha, ele tá com um monte de pôster do escudo Aqui na frente da casa dele, hein Fala, problemão Você quer assistir a Scooby-Doo com ele? Você gosta desse desenho? Eu gosto, rapaz Eu não gosto, não Eu amo Scooby-Doo Até você imita ele, eu ouço De imitação, dá pra melhorar, né, o Zoom? Mas é interessante saber Mas é, sinto muito Isso não vai dar pra assistir agora, não, tá? Eu tenho compromisso, rapaz Eu tenho que ver se o gelo derrete mesmo e vira água Já volto Bom, e como ele é fã de Scooby-Doo A minha pegadinha vai começar trazendo o Scooby-Doo de verdade Então eu pesquisei aqui no Google Scooby-Doo modelo Minecraft Até que eu achei alguns interessantes Ele tá branco aqui, né? Perfeito, rapaz Ele ficou bem interessante É a minha ideia que eu vou controlar esse Scooby-Doo de longe Pra ver a reação do Zoom Do 1, eu tenho uma excelente notícia pra você O quê? Você sabe quem que entrou no servidor? Pera, pera Quem que entrou no servidor? Não tá sabendo, não Ah, quem você é o maior fã, rapaz O Scooby-Doo entrou no servidor O quê? O Scooby-Doo tá aqui no servidor? Eu não acredito Ele tá bem aqui, Zoom Olha que fofo Inclusive ele te convidou pra resolver um mistério, rapaz Sabia disso? O quê? O dia de hoje não para de melhorar, rapaz Eu não acredito Eu quero resolver o mistério Então é só seguir ele, Zoom Boa sorte Pode deixar comigo Mal sabe ele que esse Scooby-Doo é na verdade o Scooby-Doo E-X-E-R E com isso o Scooby-Doo trouxe o Zoom pra essa floresta Mal sabe ele que nesse lugar não tem investigação Eu já tô com os equipamentos preparados pra poder assustar os astronautas Toma Tô com o meu amigo Scooby-Doo Vamos resolver o mistério Quebrar um bloco bem do lado dele, mano Assim ele vai com certeza ficar assustado Tem aqui Toma cuidado, Scooby-Doo Tô vendo que tem uns fantasmas por aqui Mas tá tudo tranquilo Eu tô do lado do Scooby-Doo Enquanto ele tá do lado do Scooby-Doo ele não sente medo, mano Não importa o que eu faça, cara Cuidado, Scooby-Doo Cuidado que você pode virar aqui, ó Cachorro quente Aqui tá pegando fogo, entendeu? Mas eu já tinha pensado nisso Se o Zoom só fica inabalado Enquanto ele tá do lado do Scooby-Doo O próprio Scooby-Doo Se fizer alguma coisa de estranha Ele com certeza vai se abalar E tudo que eu preciso fazer É clicar nesse botão onde eu ativo o modo malvadão Pode vir comigo, Scooby-Doo Pode vir comigo aqui, tá bom? Já tá em ação O Scooby-Doo O Scooby-Doo O que você tá fazendo aí, meu filho? Sai daí, rapaz Dá esse puxão aí Sabe o que eu acho, Zoom Astronauta? Eu não sou o Scooby-Doo de verdade, Zoom Astronauta Eu sou uma representação Uma representação da sua própria pessoa Você é uma pessoa ruim Está condenado a viver comigo Pra sempre E sempre E sempre E sempre Socorro Socorro Problems O Scooby-Doo que entrou no servidor Na verdade Eu tinha uso Sai daqui Problems Cadê você? Por favor, alguém me ajuda O Scooby-Doo tá atrás de mim Eu não sei onde é que eu saí daqui Será que é aqui? Não é aqui Socorro E com isso O Zoom é mais um que foi assustado Agora é o Mel O Cadu e a Melzinha Oi, perigo Pardinha, Melzinha Por acaso tem algum tipo de coisa aí vendendo Que faça uma pessoa encolher? É, encolher uma pessoa Deixar pequenininho? Ah, eu tenho sim, Melzinha Perfeito Vamos ver se você vai achar engraçado Quando for você, irmão E com isso o próximo é o Mel Mas diferente dos outros anteriores Pro Mel tem um pequeno probleminha É... Ô Mel, qual que é o seu desenho favorito? Eu não vou te contar a promos Isso é muito pessoal Sai fora, vai, vai Show É... Esse é o meu problema Como é que eu vou assustar o Mel com desenho Se eu não sei qual é o desenho favorito dele? Essa aqui é a graça Bom, se o Mel não quer me contar Eu passei uns dias observando o que o Mel faz na casa dele E claro, que tipo de programa ele assiste na TV dele E aí que tá, mano Durante todo esse tempo eu não vi o Mel uma vez ligar a TV Mas eu notei uma coisa estranha Já que eu notei que todos os dias, às dez e meia da noite Mel dá uma saidinha da casa dele Pra ninguém perceber Uma eternidade depois Perfeito Já cheguei no meu esconderijo secreto Agora que ninguém tá me vendo É a hora É a hora de eu assistir meu desenho favorito Perfeito, mano Ninguém vai me ver assistindo desenho agora Agora é só me tampar aqui que ninguém vai ver assistindo meu desenho favorito, mano Ih, ele tá se tampando Tá de brincadeira Não dá pra ver nada Coloca teto não Não coloca teto não Não coloca teto não É, ele se tampou todo Mas esse pangaré acha que mesmo assim eu não vou ver o desenho dele Até parece Eu sou o problem, rapaz Eu sempre tenho um plano B Por sorte, eu sei a emissora que o Mel assiste em televisão Com isso, tudo que eu tenho que fazer É ver os horários onde passa cada um dos desenhos E a gente pode ver que às onze horas da noite Que é o horário que ele sai de casa Às dez e meia, né? Então é esse o desenho que o Mel assiste Só pra confirmar, eu decidi chegar perto do Mel e ouvir o que tá acontecendo É, é exatamente esse, mano Eu descobri Então pra assustar o Mel com o Bob Esponja Eu decidi criar um episódio secreto Um episódio completamente assustador E colocar a TV do Mel Pra começar o episódio Eu pesquisei pela abertura do Bob Esponja lento E esse vídeo aqui tem um som completamente tenebroso Escutem Deus me livre, guarde Pro conteúdo, eu decidi pesquisar Bob Esponja Animation Wall Tem aqui vários episódios de terror do Bob Esponja E eu decidi escolher esse daqui Nossa senhora, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu com esse Patrick? E que é isso? Nossa senhora É impossível o Mel não tomar susto pra isso aqui E depois de adjuntar mais alguns detalhes O episódio tá pronto E agora eu vou aproveitar que tá de dia E o Mel não tá aqui Eu vou colocar esse episódio perdido na TV dele Quando ele chegar aqui de noite Ele vai ter uma surpresinha Com certeza Na noite E um tempo depois chegou a noite O Mel já tá indo pra área dele Pra poder assistir o episódio Boa sorte, Mel Pode se fechar É, pelo visto ele se assustou com o episódio Agora o Mel já foi eliminado Falta só o Cadu e a minha irmã Melzinha Oi mãe Eu preciso de um favor Ai filha, o que que você quer? Eu vou precisar da casa por uma hora Só pra mim, tudo bem? Tá bom filha, você pode tudo Perfeito Tá chegando a hora, irmão E agora o próximo é o Cadu Bom dia Cadu, tudo bem? Ah, opa Problems, pegou aqui alimentando os peixes Diga Queria te perguntar, rapaz Qual o seu desenho favorito, hein? Ô Problems, eu não tenho desenho favorito não Sabe por quê? Que desenho é coisa de criança Eu sou adulto E eu só gosto de coisa de terror Entendeu? Coisa de terror E agora? Ele não tem desenho favorito? Só gosta de coisa de terror? Não vai assustar ele? É ruim aqui, né? Inclusive, meu filme favorito É o filme de FNAF Ele é muito assustador Eu vou assistir hoje ele pela milésima vez Por essa eu não esperava Então vou tentar transformar o FNAF Que é um jogo e uma série de terror Em algo mais de terror ainda Mas eu tive uma ideia Que não tem como não assustar o Cadu A primeira delas É colocar aqui uma placa de pressão Que fica num comando de bloco Que ativa o som do jump scare do FNAF Ele é um dos mais assustadores do mundo E além disso Eu vou virar a Chica Super assustadora Pra poder colocar medo no Cadu Agora é só esperar ele sair de casa Finalmente terminei o filme Muito bom, velho Que que é isso? Ah! Ah! Caraca, nossa Nossa, esse foi bom amanhã, rapaz Que é isso? Bom, como assim? Bom? Eu não sei quem planejou essa artimanha aqui Mas ficou muito bom Parabéns, fantasia da Chica É... Vocês não podem estar de brincadeira Como assim ele gostou? Ah, cara, e agora? Que que eu faço, mano? Que que eu faço? Pera Eu tive uma ideia Eu já sei exatamente o que fazer Boa noite, Cadu Gostaria de te fazer um convite, rapaz Convite? Exatamente Queria te convidar pra uma réplica perfeita e exata Da pizzaria do Fred Fazbear A pizzaria do Fredão? Ele mesmo Nossa, eu quero muito ver Cadu, tá bem aqui a pizzaria do Fred Fazbear Pode entrar É... Isso aqui não tá certo não, Prá Tá certíssimo, Cadu É claro Por favor, entre Não tá vendo aqui as mesas O lugar onde tem os animatronics Que isso tá tudo lindo Meus olhos tão queimando com isso aqui, rapaz Por que, Cadu? Isso... Isso tá fofo Exatamente Se o Cadu adora ter roio Eu fiz a série favorita dele Virar fofa E pode esperar, Cadu Que vai ficar muito pior Pior? Cadu, relaxa As coisas vão melhorar, tá? É... Porque os animatronics são aqui Você vai conhecer o Fred Ah, eles pelo menos são bem assustadores Pode vir, Fred Ah, eu não tô entendendo Eu não sou parecido com o Fred Fazbear Mas se você quiser Eu sou seu animatronic, Cadu Eu te ajudo Sai de perto de mim Ah, como assim? Sai de perto de mim Não, não, não Tem que ter uma sala normal nisso aqui Cadu, eu te ajudo, por favor, Cadu Não, não Sai de perto de mim Eu quero o Fred de bom Ah, lógico Eu não consegui ajudar ele Não se preocupa, Igor Você fez o seu trabalho perfeitamente E agora, rapaz O Cadu foi assustado Só falta a minha irmã A Melzinha Onde que será que ela tá? Pelo visto, ela tá em casa Irmã, eu queria te perguntar uma coisa Você pode me falar o seu desenho favorito? Claro, irmão Claro É Ladybug Ah, Ladybug Perfeito, irmã Eu já volto Tá bom, tchau Essa vai ser fácil A minha irmãzinha vai ver só Como é que eu posso assustar ela? Será que eu mudo a skin da Ladybug? Será que eu faço um episódio corrompido também? Agora é só esperar ele voltar Ele vai ter o que merece E depois de um tempo Já tá completamente preparado Mas essa eu vou deixar de surpresa Pra vocês verem Quando eu assustar ela Eu preciso atrair ela Pro meu local Irmãzinha Melzinha Oi, irmão Então, eu preciso que você me acompanhe Pra um lugar Você pode vir comigo? Claro Mas faz um favor pra mim Não, você não vai, né? Tá bom O que foi? Beba esse suquinho Que eu fiz especialmente pra você Tá bom então, né? Eu tomo Não tem problema E é Melzinha O que aconteceu comigo? Você gosta muito de Tom Jerry, né, irmãozinho? Tom Jerry? É, eu gosto É meu desenho favorito Como é que você descobriu isso? Que tal a gente fazer uma brincadeirinha Pra você aprender A não trollar os seus amigos E principalmente eu E eu sou o Tom Vem cá Eu sou o Jerry? Vem cá, irmão Tá de brincadeira Ah, pelo amor de Deus Eu tava brincando, Melzinha Para, para, por favor Para É Vem cá, irmão Não faz nada comigo não, irmão Por favor Tá de brincadeira, não Tchau Tchau